Agora mais um combo de item pra você aí que é main tank, que eu sei que é muito difícil ser main tank hoje em dia. Vou te dar uma dica muito boa pra cauterar aqueles herões onde um simples ataque te explode no meio de uma TF. Um Waldus é um grande exemplo disso. Bom, pra um Waldus, você teria que fazer uma armadura do Crepúsculo onde fala que o dano não passa de 900. Isso aí ainda tendo um cooldown de 4 segundos. Bom, agora com a Asa da Rainha, quando você tem um HP menor do que 40%, o dano que ele tá te causando reduz em 40%. Então se você tem a vida menor do que 40%, o dano dele também é reduzido em 40%. Mas como é que esses itens vão combar? É assim, se ele te der o primeiro hit, ele te daria 900, certo? Mas se você tiver a vida menor do que 40%, seria 900 menos 40%. Então ele estaria dando muito menos dano nesse exato momento, ok? Então esses dois itens combam muito bem. Um Waldus quase nem te bate direito no meio da TF porque ele chega e só dá um soco. Então o tempo de cooldown dele pra ele dar outro soco também é o tempo de cooldown pra armadura do Crepúsculo também resetar. E esses dois itens combando muito bem. Ele quase parecendo um pintinho te batendo. Tudo bem? Então esses dois itens combam muito bem. Asa da Rainha e Armadura do Crepúsculo. Agora mais alguns itens que combam entre si. Entre eles estão a Lâmina dos Sete Mares e o Capacete Amaldiçoado. Bom, como é que esses itens combam entre si é muito fácil? O Capacete Amaldiçoado é responsável por dar dano mágico com os inimigos que estiverem em volta. Todos os inimigos que estiverem à sua volta, eles vão ganhar dano mágico. Agora a Lâmina dos Sete Mares, ela fala que ela dá mais 15 de penetração de armadura. O que seria esse mais 15? Significa que se o inimigo tiver mil de armadura, vai diminuir 15. Então ele não é muito bom quando o inimigo tem muita armadura, quando tem muita defesa. Então contra tanque não funciona muito bem. Agora, quando você está contra um assassino ou um suporte ou até um atirador, funcionaria muito bem porque eles tem muita pouca defesa. Ao excesso da Lolita, que já é um suporte tanque, então vocês aí teriam senso. Agora como é que funcionaria assim? Bom, a Lâmina dos Sete Mares, ela entraria nesse dano mágico que o Capacete Amaldiçoado dá. Então o Capacete Amaldiçoado, ele estaria entrando ali com dano normal e a Lâmina dos Sete Mares já estaria combando com ele. Lembrando pessoal, que o Capacete Amaldiçoado, ele também dá dano comparado à quantidade de vida que você tem. Então por isso que eu estou usando um Hylos, é um tanque que tem muita vida. Eu vou fazer mais alguns itens para dar alguma vida aqui a mais, para vocês perceberem o quanto de dano ele está dando. Tudo bem? Eu vou ativar o Zalung lá do outro lado e vou fazer um X1 aqui e eu só vou usar a segunda habilidade. e vou deixar ele bater. Vocês vão perceber como é que vai ser GG. Vou dar aqui, vou deixar ele todo equipado. Deixar ele no máximo, adicionar ouro, adicionar ouro. Vou botar mais alguns itens aqui. Vamos lá. Coração Antiga. Bom pessoal, eu fiquei um pouco aqui com vida baixa, vou ver se ele realmente, o que é que ele fargue aqui comigo. Lembrando que a ult reseta a vida, ult, segunda, revitalizar, nem estou batendo. Fica muito chato. Olha o exemplo aqui, nem estou batendo no Minho. Olha o dano que está acontecendo. Só com o capacete e a lâmina juntas. Os primeiros itens que combam entre si é o Machado Sanguinário, a Força Reunida e o Cetro Relâmpago. Para explicar como é que esse processo funciona, é assim. O Machado Sanguinário é responsável por dar 20% de vampirismo. O que é vampirismo? Após você utilizar uma habilidade, você vai causar uma quantidade de dano. Essa quantidade de dano vem como 20% de vida para você. Olha um exemplo. Não causei 657 de dano? 20% de 657 veria como vida para mim. Como vocês já perceberam, então eu preciso ter mais dano para ter mais regeneração. Ok? Qual é o item que dá mais dano na questão mágica? Sim, é o Cetro Relâmpago. Agora, por que a Força Reunida? A Força Reunida, ela diz que após a eliminação, você ganha também regeneração de vida. Então, por que eu estou com a Eudora? Porque ela é quase um herói de insta-kill. Usou 3 botões, matou o cara. Então, a Força Reunida já daria mais regeneração de vida para ela. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer o Cetro. Vamos fazer o Relógio para combar com o Cetro. Porque o Cetro, ele dá... Quanto mais mana você tem, mais dano você causa. Então, o Relógio do Destino dá mais mana. Então, comba muito bem os dois. Agora, vamos para o Físico, que seria o Machado Sanguinário. E vamos também com Força Reunida. Eita! Não deu? Onde está na ouro? Agora, após tomar uma boa dano, com a barra muito baixa, eu vou fazer o combo da nossa querida Eudora. Onde eu usarei a primeira, depois a segunda, depois a última. Ou você pode fazer a segunda, depois a primeira, depois a última. Como é com vocês, galera? Mas eu faço assim porque tem muita pessoa. Então, a primeira, ela bate em uma área muito grande. Que é dano em área. Ok? Olha. Então, percebem só. Ó. Olha, a vida. Olha, regenerou a vida quase toda, entendeu? Ó. Ó. Isso. Que eu ainda não botei ainda mais questão de mana pra ainda combar ainda com o Cetro Relâmpago. Entendeu? Então, se ela tiver uma boa quantidade de upado muito bem o Cetro Relâmpago, fica quase imoral a regeneração de vida numa TF apenas. Ok? Então, ou a força reunida, após a morte, da vida. O machado combando com o Cetro por causa da questão do dano. E aí, fica GG. Vamos pro próximo item. Agora mais alguns itens. Só que dessa vez, são itens que tem a mesma finalidade que acaba o combando entre si. Como assim? Primeiramente, o Capacete do Guardião que regenera HP. E o Oráculo que também regenera HP. Olha, vou colocar o Capacete. Tá regenerando. Agora, junto com o Oráculo, os dois acabam regenerando juntos com o entre si. Tudo bem? Agora vamos pro próximo. Agora, outros dois itens que combam entre si e que tem também a mesma finalidade, é o nosso querido Cinturão do Trovão e o Confronto Sem Fim. Todos os dois dão dano real após você utilizar uma habilidade. O dano real, ele aparece na cor branca. O dano mágico aparece na cor... É um pouco rocheado ali, puxando também por um rosa. E o vermelho é o crítico. Então, essas são mais ou menos as colorações. Então, olha assim. Após eu utilizar uma habilidade, o próximo dano vai ter dano real. E vai ter duas vezes, porque os dois itens estão combando entre si. Olha lá. Olha. Viu? De novo. Perceberam que apareceu duas vezes dano branco? Então, os dois itens combam sim entre si. Agora, uma questão mais explicativa. Os últimos itens que eu estarei explicando pra vocês são em questão de penetração. Como é que as penetrações funcionam? Bom, é assim. Se você fizer um item físico, onde você usa um ruído maléfico, é como se fosse uma porta de entrada. Assim, você usou a penetração, abriu a porta, ou seja, varou o escudo do cara. Todo dano que você der depois, nesse momento aí da penetração, conta. Então, quanto mais dano físico você bota e quanto mais crítico, esses itens acabam contando, acabam combando junto. Então, um ruído maléfico, ele semi-comba com uma lâmina do desespero. Assim como também, queimação comba. Então, quando você for um mago, você fizer, por exemplo, uma glaive divina, onde dá penetração mágica. Se você utilizar uma varinha brilhante, onde dá queimação, a queimação entra naquele momento ali em que a penetração ocorreu. Então, eles dois combam sim. Então, se você utilizar a queimação e a penetração já tivesse sido ocorrida, o cara vai tomar a queimação com penetração. Ok? Eles acabam combando entre si. Então, são itens que combam entre si, é o ruído maléfico junto com a lâmina do desespero e também o clube divina junto com a varinha brilhante. Bom pessoal, isso é tudo o que temos por hoje. Se você gostou, clique em gostei, deixe nos comentários abaixo se você tem alguma sugestão, compartilhe com os amigos para assim trazermos mais conteúdo desse tipo para vocês. Se tiver mais alguma dúvida, tem uma playlist lá chamada Explicando Itens, tudo isso para vocês. E até a próxima pessoal, vejo vocês na Terra do Amanhecer. Bem-vindos ao Mobile Legends Bang Bang.